Tem de ser de origem nordestina pra beber água fria de cabaça Calcular a distância de uma braça e trançar uma cerca de faxina Atirar de espingar da lazarina, palitar com espinho de faixeiro Com a faca, rapar o chuvazeiro, fazer pasta pra o dente embranquecer Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Tem de ser nordestino, bem porreta, pra nos devos fazer um capitão De farofa, de arroz e de feijão e comer com pimenta malagueta Com a foice cortar jurema preta, amansar animal passareiro Tomar banho com água de barreiro, esgotar a cacimba de beber Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Tem o mínimo que ser nordestizado pra saber o que é um caritó Remedar a subiu de mocó, corta lenha de foice de machado Tratar bem de piseiro caroado, misturar de tirana e marmeleiro Fazer chá com a flor de sabugueiro para a febre não rei aparecer Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Sente gosto na fava bem madura, viste bem o gibão e a perneira Crê no galho nas mãos da benzeteira, ser o doce que tem na rapadura Passear procurando tanajura, nas primeiras chuvadas de janeiro Procóio, mocóronco, beiradeiro, se isso for nordestino eu quero ser Tem que ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Nordestino é de raça curiosa, compreende o anil dardo caro Cedo aprenda a fazer cuscuz de ralo, colher fruto de palma saborosa Separar manga espada, manga rosa, curadores com cebo de carneiro Muito crente chamar de curanteiro e roubar santo na seca pra chover Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Tem de ser nordestino cabra macho pra nascer pra fazer um passador Com a reserva inventar um lambedor, preparar nó de porco e barbicacho Perseguir passarinho com um facho, botar uma careta em marroeiro Com a canga prender pai de chiqueiro pra nascer dos outros não caber Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Tem de ser viajante das estradas, companheiro da lua, irmão do sol Escutar na piqueira o rostinol se expressar com aboios e toadas Respeitar o silêncio das chapadas, partilhar no alfoge do ragueiro Pé descalço, correr no tabuleiro e com a força de Deus se proteger Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Nordestino conhece cabeçote, pedra, fojo, coivara e roçadeira A medida do cabo da peixeira, cascavel chocalhando no serrote Admira a cantiga do capote, exclamando tô fraco no terreiro João de Barro pra ele é engenheiro, o carão é profeta e tem poder Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Agora a Juazeira e Petrolina, as carrancas do rio São Francisco Perseguiu de Juá Suarisco, pede ao pitó com vasilina Acertado de Badoc na crevina, limpa mato, pisando e fumigueiro Se você é sulista ou estrangeiro, venha cá comprovar e aprender Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Tem de ser nordestino pra saber da valor nordeste brasileiro Legenda Adriana Zanotto